Música Música Gosta dele forte Isso! Certo ele, Certo! Deixa aqui, Pujá! Deixa, Pujá! Olha aí, Pujá! Olha aí, Pujá! Entra aí, Pujá! Tem que encaixar esse tempo, Pujá! Pujá, Pujá! Sobe o peixe, sobe o peixe dele Sobe o peixe, abaixar nunca a cabeça Música Não, Matheus, escutamos Vamos lá, se trabalha Vamos! Olha o peixe, olha o peixe Vamos, Matheus Vamos, Matheus, vamos Matheus, você está me carregando, vamos trabalhar Pujá, 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 pujá Qual que é Matheus? Não tem que ter nada não Vamos, vamos, vamos Cadê? Música Aí, ó, cadê? Entra Vai, Matheus Vamos, Matheus Eu quero uma linha de cintura Eu quero uma linha de cintura Matheus, respira, isso, caldei Não tem barra, não vai se aguardar não, cintura Vamos! Só desse pé, só desse pé Não tem barra, não tem barra Matheus, ele está me aguardando, Matheus Mais barra Matheus, você está me aguardando, Matheus Vamos, Matheus Eu não dou E isso E isso Ele sinto a bota Ele sinto a bota Ele sinto o outro Ele só vai um Eu quero dois Vamos, vamos Eu quero dois gols Vamos, vamos Eu quero dois gols Já não vou pra pro calmo Vou meter o zero Um dois Um dois Aí, ó Matheus, você tem na resposta Um dois Matheus Vamos, Matheus Vamos, Matheus Vamos, Marcelo! Boa defesa! Boa! Corredor! Corredor! Deixa quieto! Segura! Segura! Boa, Marcelo! Corredor! Do you have any questions, do you know? Do you have any questions? Do you have any questions? Some questions will come in! Do you have any questions, do you will be here? There's a lot of questions and questions. We can't do that because we can't deal with this. Do you have any questions? We can't do that, but... Cross the various issues and lane. Fica calmo, fica calmo Vamos lá, o que eu falei Agora, agora, isso, dois Com calmo, se empurra na lateral dele Pensa na lateral dele, ao contrário Ao contrário Aí ó, cadê Isso, isso, o arqueiro Aí ó Isso, o arqueiro Aguenta a lateral, eu vou a 100 km aqui Esse é o tipo Esse é o tipo Carola, dois filhos Carola, dois filhos Carola, dois filhos Vamos lá, isso, isso Vai ver a resposta Vamos, vamos, ele tem que buscar Deixa ele perceber aí, isso Menos do corredor, sai do corredor Volta no corredor Isso, isso, isso Manda na lateral Isso, ó Pode copiar Você não encosta não é nada Não tem que travar Isso Agora, pra descer Foi no meu Trabalho, mano Trabalho, Matheus Vai, gosta dele Isso Fechadinho Fechadinho Só que eu quero um dois Eu quero um dois Um dois Um dois Um dois Fechadinho Isso Pode entrar, entra mesmo Fechadinho Pode entrar agora Vai avançando Vai avançando De novo De novo De novo De novo De novo Fechadinho De novo De novo A CIDADE NO BRASIL Estou circulando e batendo uma linha de cintura, uma embaixo e uma em cima. Fechadinho aí, eu só quero essa resposta nossa. Isso, muito bem! Fechadinho, esse jogo! Círculo, circula! Circula! Ele tá no esperado! Circula, circula! Me torna atrás! Fechadinho, fechadinho! Fechadinho, fechadinho, fechadinho! Quero dois, quero dois, quero dois! Vai, aí, aí, aí e tal! E aí... Xitavo! Que pai! Vai, aí, aí, aí! Deixadinho! Existe aí! Mais um, mais um! Vai, Max, deixadinho! Um, dois! Isso! Vai, que a rota, o Mateus é a minha! Um, dois! Feche, feche, pô! Feche, feche! Aí garoto! Eu não sei! Deixadinho, pô! Deixa de ir, pô! Mais um, mais um, mais um! Vai! Vai! É um, dois! Vai! Tá acabando! Vai acabar! Vai acabar! Vai acabar! Vamos, Matheus! Vamos, Matheus! Isso! Vamos, Matheus! Vai, tu venta, tu venta até agora! Deixa aqui, tu! Vai, Matheus! Isso! Vamos, Matheus! Vamos, Matheus! Isso! Isso! Vai, Matheus! Vai, Matheus! Vem ali! Vem ali! Vem ali! Vai, Matheus! Grava! Fazem igual! Vem ali! Vem ali! Vamos, segura! Segura! Aí, Matheus! Segura! Deixa ali! Vem ali! E vamos para o resultado da luta, o vencedor da luta é o homem azul. E vamos para o resultado da luta, o vencedor da luta é o homem azul.